Potencializar as iniciativas culturais do nosso povo, acreditar no povo brasileiro. A emancipação do povo brasileiro vai ser obra do próprio povo brasileiro. O Cultura Viva procurou exatamente resgatar essas coisas, indo ver no interior, na vida rural, quem é que protagoniza ações culturais naquele campo, nas favelas, quem é que protagoniza ações culturais nessa área. E assim por diante, o reconhecimento dos méritos de toda uma gente brasileira espalhada por aí que nunca tinha tido propriamente a atenção dada a ela. O primeiro esforço seria ampliar o conceito de cultura. Para tudo que tivesse carga simbólica, tudo que fosse significativo, tudo que ultrapassasse a dimensão funcional passaria a interessar o Ministério da Cultura. Nós tínhamos experiência e sabíamos que nas periferias brasileiras, nas grandes periferias das regiões metropolitanas no Brasil, nos assentamentos, nas tribos indígenas, tinham iniciativas culturais importantes que o Estado nunca tinha reconhecido, nunca tinha se relacionado. E o Cultura Viva, entre outros, foi um programa que buscou exatamente isso, identificar onde está a produção cultural ampla, popular, nas áreas mais remotas da vida brasileira, no Nordeste, no Norte, nos quilombos, nas tribos indígenas, nas periferias das grandes cidades. Enfim, todo um conjunto social importantíssimo para o Brasil, com um papel extraordinário na vida brasileira, responsável pelas características mais profundas do modo brasileiro de ser, e ainda assim, historicamente relegada, exatamente sem possibilidades de estar à frente dos processos de avanço na vida cultural do país, etc. O importante é a diferença. Todos têm que ser diferentes, mas serem diferentes para serem comuns e para perceber na diferença as suas semelhanças. Nós precisamos trabalhar a alteridade. A alteridade é se perceber no outro. Então, isso é uma parte da equação. A outra são os pontos de cultura, por exemplo. O que é um ponto de cultura? É uma atividade ou uma ação cultural embrionária, muitas vezes, já insetada por alguns setores da sociedade. O ponto de cultura não é um equipamento do governo. Ele não substitui um centro cultural ou uma biblioteca. Pelo contrário, um ponto de cultura numa comunidade tem que ser um ponto de apoio para que essa comunidade conquiste uma biblioteca, uma biblioteca, um centro cultural, um teatro, um cinema, uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade. Eu acho que os pontos de cultura, pelo prestígio que colheram, pela receptividade que tiveram junto à sociedade, etc., se candidataram a programa irreversível. O que acontece quando se solta uma mola comprimida, quando se liberta um pássaro, quando se abrem as comportas de uma represa? O que acontece quando se solta uma mola comprimida, quando se solta um pássaro, quando se solta um pássaro,